Douglas é deficiente visual e trabalha como jornalista na prefeitura de Divinópolis há 12 anos. Ele está sempre alegre, conversa com os colegas de trabalho e atende muitos telefonemas. Comunicação Douglas. Douglas é um dos 269 deficientes que trabalham com carteira assinada em Divinópolis. Mas o número poderia ser muito maior se as empresas não dificultassem a contratação. O meu início foi na Defon como operador de telemarketing e no jornal também como operador de telemarketing. E também trabalhei no sindicato dos metalúrgicos como telefonista, foi o meu último emprego seletista, antes de entrar para o concurso público. Mas é muito complicado porque às vezes eles dificultam por causa da sua deficiência. Muita gente não acredita na nossa capacidade e no nosso potencial. E nós temos potencial. Gleidson nasceu com deficiência no braço e trabalha desde os 16 anos. Há 7 anos passou no concurso do Ministério do Trabalho e hoje ocupa cargo de chefia. Pela lei de cotas, toda empresa acima de 100 funcionários tem que ter de 2% a 5% de deficientes físicos, intelectuais ou reabilitados. Mas além de não cumprir com a legislação, muitas tentam escolher ao máximo com qual tipo de deficiência querem conviver. Uma triste realidade que mostra o quão longe estamos da verdadeira inclusão. Para alertar os deficientes sobre a necessidade de não desistir, vários órgãos vão se reunir para uma palestra nesta quarta na Câmara. O objetivo é para que as pessoas com deficiência e as famílias possam estar conosco. O evento é totalmente voltado para isso. Nós vamos estar falando, o subtítulo desse tema, né, do dia de hoje, é os benefícios direitos da pessoa com deficiência. Nesta empresa de calçado, são 350 funcionários, sendo 6 deficientes, que se dedicam muito ao trabalho. Em regra, são bem capacitados, estão plenamente capazes para exercer as funções das quais eles foram contratados. Breno é deficiente auditivo e fala com dificuldade. Mas a deficiência não impede de se comunicar e correr atrás dos objetivos. Gosto muito de trabalhar aqui, é importante trabalhar para ajudar a família, desenvolver profissional, para fazer o melhor para o futuro.